A gente vai estudar agora, aqui no curso de Direito do Trabalho, os princípios gerais de direito aplicáveis ao direito do trabalho. Os princípios gerais aplicáveis ao direito do trabalho são o princípio da primazia da realidade, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio da boa-fé. E eu vou falar, nos próximos tópicos, sobre cada um deles, começando pelo princípio da primazia da realidade. Em razão do princípio da primazia da realidade, deve prevalecer a realidade dos fatos em detrimento daquilo que está formalmente registrado. Aliás, justamente por essa razão, eventuais anotações realizadas pelo empregador na CTPS do empregado geram apenas uma presunção relativa, ou seja, uma presunção que admite prova em contrário. É, inclusive, o que disciplina a súmula 12 do TST. Dá uma olhada no que diz essa súmula. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et iuri, mas apenas iuris tanto, ou seja, não gera uma presunção absoluta de prova, mas apenas uma presunção relativa. Uma vez comprovado, portanto, que a realidade era outra, pode o magistrado desconsiderar as anotações na CTPS. Nem sempre, contudo, será possível considerar a realidade dos fatos em detrimento daquilo que está formalmente registrado. Imagina, por exemplo, que alguém passa a trabalhar para uma autarquia em cargo de dependente, em cargo que depende de aprovação em concurso público. Ainda que essa pessoa preencha os requisitos, os elementos da relação de emprego que estão lá no artigo 3º, que a gente vai ter aula específica para isso, ainda que essa pessoa preencha os requisitos, os elementos da relação de emprego, não vai ser possível reconhecer o vínculo com a administração pública. E por quê? Porque, caso contrário, estaria o magistrado aqui suprimindo um mandamento constitucional, que está lá no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, que exige o concurso público, nesse caso particular. Então, nem sempre é possível buscar e fazer essa ponte pelo magistrado. Quanto ao princípio da vedação e enriquecimento sem causa, a gente tem o seguinte, segundo o princípio da vedação e enriquecimento sem causa, não pode, a parte, obter uma vantagem indevida, ou seja, uma vantagem sem causa. Por isso, por exemplo, muito embora o artigo 59 da CLT limite as horas extras permitidas a duas horas diárias, eventual excedente deve ser pago pelo empregador. Em outras palavras, a limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Isso é o que diz exatamente a súmula 376 do TST. Caso contrário, o empregador estaria obtendo uma vantagem indevida do empregado. É importante destacar, contudo, que não pode o potencial empregado lançar a mão desse princípio para chancelar por meio do Estado uma prática ilícita. Não se pode, por exemplo, reconhecer vínculo de emprego do empregado com uma dada organização criminosa. A OJ 199 da SD1 do TST, por exemplo, esclarece o seguinte, é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de uma atividade inerente à prática do jogo do bicho ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito da validade para a formação do ato jurídico. E, por fim, quanto ao princípio da boa-fé, como é que funciona? No direito civil, a gente já estudou a boa-fé como um princípio que acompanha os contratos na fase pré-contratual, contratual e, inclusive, pós-contratual. A gente estudou tudo sobre o princípio da boa-fé lá na aula de princípios contratuais no âmbito do direito civil. Aqui no contrato de trabalho não é diferente. Segundo o princípio da boa-fé, as partes devem agir com lealdade em todas as etapas do contrato de trabalho, na fase pré-contratual, contratual, inclusive, pós-contratual. O mais usual aqui é o respeito à boa-fé objetiva e não subjetiva. Isso significa que a boa-fé tem como parâmetro o quê? O comportamento dos envolvidos e não a intenção. O que vai se avaliar aqui é a conduta dos envolvidos. De forma geral, as partes no contrato de trabalho possuem certa e determinada expectativa. A expectativa, por sua vez, tem como ideia principal a espera por um determinado comportamento da parte contrária. Isso é expectativa. O comportamento diverso vai ensejar o quê? Eventualmente, a frustração da expectativa, a quebra da expectativa da parte contrária, violando com isso a boa-fé objetiva, um comportamento contrário à boa-fé objetiva. As partes, portanto, esperam sempre um determinado comportamento de cada um em razão do contrato de trabalho. e aí um em razão do contrato de trabalho. A CIDADE NO BRASIL